E olha, o Banco Central anunciou o nome da nova moeda digital brasileira. Bruno Carraro tem mais informações. Olha só, Cid, o Banco Central então anuncia a primeira moeda digital aí chamada DREX. É a primeira moeda digital brasileira, diferente da criptomoeda e diferente aí do PIX. Para que ela serve, Cid? Especificamente são para transações de maior volume financeiro. Por exemplo, o PIX tem um limite diário para transações financeiras. E é instantâneo. O objetivo dessa moeda do Banco Central, chamada DREX, é especificamente realizar transações de maior volume para o setor atacadista e até imobiliário, com transações em valores significativos em tempo real. E tudo isso de forma virtual e online. A moeda está sendo testada pelo Banco Central desde março. Teve operações aí, testes, é claro. E a partir de setembro existe aí a possibilidade então dela começar a funcionar em todo o país. Os detalhes dessa nova moeda estão lá no portal tarobanews.com.br. Cid. Cid.